Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão Durante toda a nossa vida Jesus faz uma coisa muito interessante conosco Ele nos acompanha no caminho da nossa fé, todos os dias da nossa vida Jesus é aquela pessoa que caminha com você, que te sustenta, que te fortalece Na quaresma Ele pede que você caminhe um pouquinho com Ele Porque Ele já está em direção da sua paixão e morte, Ele precisa do consolo do teu coração Primeira leitura já falava isso para nós, nós não precisamos fazer muitas coisas O tempo da quaresma é colocar mais amor nas coisas que a gente já faz Se você coloca amor, diz São João da Cruz, coloque amor e você vai encontrar amor Vai encontrar o amor de Deus Roguemos instantaneamente a Deus, nosso Pai, que abençoe com a riqueza da sua graça Estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência Convertei-vos e crede no Evangelho Convertei-vos e crede no Evangelho Convertei-vos e crede no Evangelho iros pecadores Amém.